Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, para comentar componentes que eu acredito ser de grande utilidade para os nossos seguidores. São componentes novos, normalmente disponíveis pela Mouse Electronics, que patrocina esse vídeo, e que podem ser usados no seu próximo projeto Maker. O componente que nós escolhemos hoje é um sensor de dente de engrenagem. Não é preciso dizer a utilidade desse tipo de componente nos projetos mecatrônicos, eles são fundamentais, porque eles atuam como uma interface entre o sistema mecânico rotativo, ou ainda um sistema de engrenagens, mesmo que lineares, e o sistema microcontrolador, que vai controlar tudo isso, que vai atuar sobre os propulsores, sobre outros mecanismos, efetores, como direção e tudo mais. O componente em questão é o ATS-19581, da Allegro Micro. Esse componente, ele tem uma característica especial que vocês podem ver aí, inclusive, nas ilustrações que acompanham nesse vídeo, ele é otimizado para aplicações industriais, eletrônica de consumo, embarcadas e também, é lógico, de robótica. Então, vocês podem ver que esse componente é de enorme utilidade para esses projetos e vocês têm o aspecto desenvolvimento dele, que já é feito exatamente por uma aplicação em que ele fica exposto, em que ele fica, por exemplo, com o sensoreamento de rodas de um robô, e isso aí está sujeito às condições de ambiente, como inspirar água e outros elementos que possam prejudicar o funcionamento de um dispositivo sensor. Esse ATS-15581, ele opera segundo o efeito Hall, mas ele tem aí, nesse sistema deles, uma série de recursos que são extremamente importantes para os projetos mais avançados. Vocês podem baixar o datasheet completo desse componente lá no site da Mouser, seguindo os links dados aqui na descrição desse vídeo. O que ele tem? A tecnologia é GMR. O que significa isso? Ele consegue detetar os espaços de ar próximos ou distantes da engrenagem que está sendo monitorada, porque assim isso permite você ter maior flexibilidade no seu projeto na hora dos ajustes. Isso é importante, né? E do próprio posicionamento do sensor. O circuito IMC é integrado e protege o dispositivo contra transientes que possam ocorrer na rede, que eventualmente alimenta o dispositivo que está conectado a este sensor, ou ainda sujeitos a eventuais os picos do próprio funcionamento do circuito, que tem eventualmente comutadores, fontes javiadas e coisas desse tipo. Então, ele tem a proteção integrada para isso. E ele tem ainda uma característica importante. Esse tipo de sensor, ele está acoplado a um sistema mecânico que se movimenta. E todo o sistema mecânico que se movimenta, ele está sujeito a vibrações. E essas vibrações, elas vão refletir, eventualmente, no funcionamento do sensor, podendo dar indicações erráticas e coisas desse tipo. Então, esse sensor, ele é sofisticado nesse ponto, pois ele tem uma compensação para as vibrações, né, que vai permitir que ele tenha maior confiabilidade de funcionamento. Isso é extremamente importante nesse esse tipo de componente, nesse tipo de aplicação, em que nós temos dispositivos mecânicos móveis, que, portanto, podem vibrar, e dispositivos eletrônicos, que são sensíveis a essas vibrações. E ele tem ainda um pino de acesso para testes, que permite que, durante a otimização do seu projeto, durante a elaboração dos ajustes, né, você verifique o funcionamento do seu sensor. Nós temos ainda um protocolo de saída, que ele permite você ter informações sobre velocidade e, ou ainda, velocidade e sentido de rotação, sentido do sensoriamento, ao mesmo tempo. Nós temos muitas outras características que vocês podem ver lá no datasheet e que podem ser de extrema importância para o seu projeto. É lógico que vocês têm aí que analisar as possíveis aplicações do ATS-19561 da Allegro e verificar como ele pode ser usado no seu projeto. As ilustrações que acompanham esse vídeo dão uma ideia de como que ele pode ser posicionado, como é que ele funciona, mas é claro, você tem muito mais informações lá no site da Mouser, no link dado abaixo. Por enquanto é só. Até mais.